Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre o novo sistema de DICE que veio aqui no Lineage 2 ADEN e também no Lineage 2 Classic, tá? Sistema bem complicado, meio confuso, muita gente perdeu ADEN aqui, tá? Vou ser bem sincero, a Nesisoft pisou na bola aí com o update, não em relação ao update em si, e não avisar a galera, né? Muita gente, inclusive americano aí, com inglês fluente, perdeu dinheiro e perdeu ADEN aqui no game, tá? Conversei com o amigo Matamosca aqui, a gente também perdeu porque a gente usou as DICE antigas pra tentar fazer as DICE novas e acabamos perdendo, vou explicar pra vocês. Primeira coisa que eu vou falar, se você ainda não se desfez das suas DICE antigas, se você já tinha aquelas DICE antigas, tá? Não quebra elas, não perde elas, você vai poder usar essas DICE pra colocar aqui novamente, tá? Nesse novo sistema de DICE aqui, ó. Tá? Você clica aqui e dá 8 DICE e aí você coloca a sua DAI, tá? Pode ser a DAI antiga, aquelas 10 antigas. Eu me ferrei, eu perdi tudo, por quê? Por quê? Porque eu achei que tinha que dar já o Combine e comprar as DAIs novas, tá? Mas eu nem imaginava que era tão caro. Então se você vier aqui no Rolli, na Rolli, né? Você compra aqui as DAIs, ó, tá vendo? 14 KK, em Giran é mais barato, tá? Vai em Giran. Tá vendo? Dex. Só que você precisa de uma DAI dessa, tá vendo que tá level 0? Você precisa de uma DAI dessa, mais um DAI em Pounder. O que é o DAI em Pounder, galera? É um pozinho que você consegue, de algumas maneiras, drops, eventos e também quebrando DAIs antigas. Tem um cara vendendo um DAI em Pounder aqui, que ele sabe que o negócio tá raro, ele colocou o preço absurdo de 50 KK. Então se eu tivesse esse DAI em Pounder, mais aquela DAIzinha lá do NPC, a gente vem em Compound, junto aqui, e tenta ir pro level 1, tá? É assim que funciona esse sistema novo de DAI, que eu achei que complicou muito, ficou bem difícil. Mas beleza, vamos tentar explicar um pouquinho. Então o que eu fiz, e também muita gente fez a mesma coisa, em Dimensional Merchante aqui, ó, em Itens, tem aqui DAI. E aí você pode pegar as suas DAIs antigas, ó, e trocar, né? Aqui, ó, tentar pegar esses benditos, esses DAI em Pounders, tá vendo? Aqui também. Mais aqui em cima, né? Aqui, ó. Fader de DAIs. Aí você tenta pegar esses DAI em Pounder, mas só vem em Espiritioris, 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 Espiritioris. E no Clássico, eu tentei fazer a mesma coisa, porque eu não sabia ainda, né, como é que fazia. Então eu fui tentando descobrir aqui, né? E eu gravei um vídeo aqui no Clássico, como é o Ork, vou mostrar aqui pra vocês. Onde eu fico gastando, galera, um monte de DAI que eu tinha das antigas, tá? Um monte, ó, tô mostrando aqui, e só falha, tá? Só falha. Ó, só Soul Shot, ó, Soul Shot. No Clássico vem Soul Shot. E no... No... No Adem, vem Espiritioris. Soul Shot, Soul Shot, Soul Shot. Tem um momento, depois de ter feito um monte de DAIs, eu consegui um DAI em Pounder. Deixa eu mostrar aqui, no momento que eu consigo, porque eu falei, caraca, eu consegui. Deixa eu ver. Não. Aí, agora. Então, ó. Vamos lá, eu escolhi a DAI aqui, Exchange. E aí veio um DAI em Pounder, né? Eu falei, cara, agora beleza, vou conseguir. Só que eu não tinha Adena, eu já gastei toda a Adena lá no Clássico, então eu não tinha Adena pra comprar uma DAI, que é 13, KK e pouco, tá? Pra usar o Compound, que é aqui, ó, através do Tab, né? Agotado e Compound, tá bom? Então, galera, acho que, basicamente, o que eu sei aqui do sistema de DAI é isso. Resumindo, eu me ferrei, perdi minhas DAIs por enquanto. Então, tem gente vendendo as DAIs antigas por um preço absurdo também, e tem gente vendendo esse DAI em Pounder por um preço absurdo, porque é caro, tá? Não sei se eu deixei de falar alguma coisa, tá? Porque é um sistema novo, então eu venho aprendendo aqui junto com vocês e também lendo, né? Sobre. Mas, qualquer coisa, eu faço um segundo vídeo, se ficou ainda alguma dúvida em relação às DAIs. Ah, tem o quarto slot também, que a gente pode pegar nas skills aqui, ó, tá? Pode pegar o quarto slot. Expand DAI Potential. Precisa de um DAI Slot Expansion Ticket. Ainda não pesquisei como é que consegue esse Expansion Ticket, tá? Se alguém souber, já puder deixar nos comentários pra galera, eu agradeço. Beleza, galera. Eu acho que é isso de DAIs por enquanto. Resumo. NCSoft pisou na bola aí, podia ter avisado melhor, né? Mas, tudo bem. Beleza. A gente releva. Porque tá tendo muito evento no jogo, muita Saias Grace. Então, aproveitem, novos players. E quem estiver pensando em voltar também, tá valendo muito a pena nesse momento aqui, de outubro até o comecinho de novembro de 2021, claro. Beleza? Galera, acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que tenha sido útil. Se puderem, deixam um gostei. Eu agradeço. Ajuda muito aqui o canal. A gente tá com a parceira com o Noping, que é um programa que ajuda a diminuir o lag dos jogos online. Se puderem clicar no link que tá na descrição, eu agradeço também. A gente tá com a parceira com a Amazon. Tem os links na descrição de alguns produtos que eu uso, como câmera, microfone, etc. Curta minha fanpage no Facebook e Instagram, principalmente. Lá eu posto vídeos novos e aviso quando eu tô em live. É tudo Rafa P. Braga. Inscreve-se no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, não esquece de clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo. Galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.